Há possibilidade de inclusão de PMs e bobeiros no SPL, aqui na comissão? Olha, eu vou falar, eu acho que há uma presença majoritária na comissão de deputados e deputadas ligadas à corporação da Polícia Militar. Esse é um processo natural dentro do parlamento, de se defender os interesses daqueles que enviaram os deputados para cá. O que eu alertei aqui foi que há necessidade de que haja responsabilidade fiscal e uma consertação ampla, ou seja, os governadores, por exemplo, precisam participar desse processo de discussão, já que orçamentariamente e constitucionalmente há uma vinculação, inclusive, hierárquica das Polícias Militares com os governadores de cada estado da federação. Então, nós não podemos deixar de levar em consideração a necessidade de incluirmos esses atores que são importantes na construção de um consenso ou de uma maioria que permita a aprovação do projeto. Mas o senhor acha que vai haver um imprimido? O senhor defende que ele seja o imprimido? Eu defendo que haja uma conversa com todos aqueles que participam do processo. O que eu falei não foi que fosse enviado outro projeto. Isso foi levantado por parlamentares que aqui estavam por ocasião da comissão, como uma das possibilidades. Ao invés de tratarmos do tema neste PL, que é das Forças Armadas, fosse tratado num PL específico. É bom lembrar que houve uma alteração na PEC 06 no que concerne a pensões de policiais e bombeiros. Mas essa alteração ainda não foi votada no Senado da República. Como vocês sabem, está tramitando ainda a PEC no Senado. Então, há alguns questionamentos em relação a se poder trabalhar um projeto sem que ainda haja o respaldo constitucional dessa ampliação de pensão em nativos. não. Agora, eu acredito no seguinte, que pelo que eu vi aqui, há um certo consenso de que tem que se haver responsabilidade. Não adianta simplesmente trazermos para dentro do processo os policiais militares sem que haja uma contrapartida fiscal. o conceito de que eles queiram o ônus também, de 35 anos, de 30 anos, de 30 anos, de atividade. Bem, foi o que eu falei. Então, eu acho que os próprios estudos que foram publicizados aqui pela deputada Cátia, falando que o IPEA faz um estudo que demonstra que, caso as policias militares tenham as mesmas regras que as forças armadas que estão sendo propostas agora, os estados teriam, ao longo de 10 anos, pelo menos 30 bilhões de economia. Eu acho que esse é um argumento extremamente importante para que haja um consenso na aprovação de uma eventual inclusão. Agora, a inclusão pura e simples na questão da integralidade e paridade sem uma contrapartida pode levar a algumas contestações e uma necessidade de uma maior conversa com aqueles que estão envolvidos dentro do tema, foi o que eu falei na audiência pública. Olha, é importante colocar que esse é um processo, e eu vou reiterar o que disse lá dentro, que não começou agora. Nós temos aí quase quatro anos de negociação entre a defesa, que representa o conjunto dos militares e os governos que se sucederam nesse período temporal. Então, isso é fruto de um estudo que foi feito pelas forças armadas, submetido ao Ministério da Economia nesse governo e em governos anteriores, que leva em consideração a necessidade de profissionalização das forças. Importante lembrar que há um grande contingente de policiais, de soldados e de integrantes das forças armadas, que não são profissionais, que são temporários, que ficam no máximo oito anos das forças. Então, nós não podemos imaginar que o tratamento daquele, que vai passar 35 anos em cada uma dessas forças, que tem um grau de profissionalização, de investimento da sociedade brasileira, é o mesmo daqueles que são, eu diria, temporários, os conscritos, aqueles que ficam um período menor. Claro que tudo isso foi levado em consideração por ocasião da elaboração do projeto que tem a responsabilidade de manter e atrair para esta atividade talentos que são importantes para preservar a defesa e a soberania nacional e, ao mesmo tempo, termos qualidade e profissionalismo das forças armadas. Então, é importante colocar também que nós levamos em consideração a questão da responsabilidade fiscal. Então, ao mesmo tempo que está sendo feita a reestruturação das carreiras, está se modificando critérios da assistência social, da assistência que é dada aos senhores militares. Com isso, tudo somado, dá uma folga orçamentária para o governo federal de mais de R$ 10 bilhões ao longo de 10 anos. E isso foi importante no nosso processo de negociação com as forças armadas e isso vai ser sempre levado em consideração em qualquer negociação. O secretário do Senado incluiu medidas arrecadatórias, no caso dos agricultores, o Simples Nacional e também das filantrópicas. Nós já estamos sendo prejudicados, isso não pode fazer como um livro. Esse IPT da reforma. De branco. O carlaço de R$ 900 bilhões. Olha, a PEC e o relatório que o senador Tassos Alessarte divulgou e deve ter lido ontem na CCJ, ele no projeto que nós entendemos que é aquele que é oriundo da Câmara, ele faz duas modificações. Ele modifica a questão das aposentadorias especiais. Isso significa o impacto de menos R$ 5 bilhões, um quebrado. E ele modifica o critério que nós estabelecemos para evitar a judicialização do BPC. Nós havíamos colocado aqui na Câmara os mesmos fundamentos da LOA, que estabelece um quarto de salário mínimo para obterção do BPC, tanto nas pessoas com deficiência como nos idosos pobres. Esses dois artigos juntos, somados, representam a subtração de R$ 25 a R$ 28 bilhões. No que saiu aqui é da Câmara. O senador apresenta uma PEC paralela, que deverá voltar para a Câmara Federal, onde ele apresenta outras fontes de receita, certamente para compensar essas que foram retiradas do projeto principal e aumentar a capacidade de financiamento do sistema previdenciário dentro da sua condição e da legitimidade que ele tem como relatório e como senador da República. Quem vai se debruçar sobre o tema oportunamente é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que deverá validar ou modificar o relatório do senador e, posteriormente, o plenário do Senado da República. O que nós esperamos é que não haja mais desidratação. Nós achamos que o projeto tem um impacto fiscal relevante, que vai significar para o país segurança jurídica e pré-visibilidade, vai significar para nós um reinício da confiança que quem empreende, quem investe no Brasil precisa ter para voltarmos a ter um círculo positivo na nossa economia, ao lado de outras reformas estruturantes que estão tramitando aqui no Congresso Nacional. e nós acreditamos que o Senado vai fazer o seu papel na hora oportuna e dentro do calendário que já foi publicizado pelo próprio Senado. Eu acabei de falar sobre o tema. Eu disse que o Senador usou a sua legitimidade como Senador da República para retirar dois artigos que haviam sido votados aqui na Câmara, que representam uma supressão de pouco mais de 20 bilhões de reais e, certamente, para compensar essa retirada, apresentou receitas extraordinárias na PEC, que seria a PEC paralela. Eu acredito que, passando no Senado da República os dois instrumentos, nós teremos um impacto fiscal relevante, porque 900 bilhões ou 910 bilhões é um impacto relevante, sim, que foi o que vai remanescer após a retirada desses dois artigos e vão, você vai tirar pouco mais de 20 bilhões e, no relatório do Senador, está dizendo exatamente o valor. Não tem um aqui, mas está lá no relatório. E ele apresenta receitas, outras receitas que foram elencadas aqui anteriormente, de filantrópicas, de exportações que haviam sido apresentadas pelo relatório e foram subtraídas na Câmara, para que essas receitas possam ser compensadas. E risco existe. Mas quem vai determinar se a PEC paralela vai se tornar realmente lei ou não é a Câmara no período posterior. Primeiro, vamos aprovar no Senado o projeto que chegou aqui da Câmara, tornar o lei e a PEC paralela voltará à Câmara para uma nova rodada de discussão, sem prejuízo do que já foi aprovado anteriormente. Olha, contra números nós não podemos brigar com eles. Então, deixou de ser uma expectativa ou uma projeção e passou a ser uma realidade. E, majoritariamente, os especialistas diziam que nós já estávamos na recessão técnica. Então, eu, como torço pelo Brasil, vou acreditar que eles vão errar um pouquinho mais de novo.